Fala aí pessoal, beleza? Tô na frente do vídeo aqui pra avisar vocês. Guys, tivemos muitos formulários esse mês, cara, muitos formulários, cara. Tamo batendo 2 mil formulários aí, muitos brindes entregues, que eu acabei de enviar mais 30 aqui, cara, mais 30 brindes a Sarex, acabaram de acabar aqui. Eu vou tá até apagando aqui do formulário a Sarex. Essa semana agora, hoje é segunda-feira, eu vou tá comprando novos brindes aí, vai ter novo brindes especial, vai ter outras coisas. E lembrando, ainda tem brindes aqui ativos ainda, e eu vou tá recomprando alguns, vai ter uma nova promoção, então já pode utilizar, faz o formulário aí pra você tá recebendo, bem toque. E, manos, eu tô já aqui no 1935, se eu não me engano, tô no 1935 aqui já, de 1960, tem alguns brindes especiais pra enviar que eu vou tá tirando hoje aí no CSGONET. E bem toque, cara, muitos formulários. Lembrando, o código amigo ativo aí, além de você ganhar 35% de bônus, você ainda utiliza aí o nick, né, CSGONET, você ganha até 15% a mais, ou seja, 50% a mais de bônus. E ainda, você fazendo o formulário aqui, preenchendo certinho, você ainda ganha um brindezão aí, cara, que vai de 8 a 15 reais. Na verdade, o brinde vai até 300 reais, dependendo de quanto você depostar. Se você depostar muito ali, de 500 dólares ali, o brinde vai até 300 reais, beleza? Cada 50 dólares depostados são brindes de 30 a 50 reais ali, dependendo do valor, 50 a 100 dólares, e bem top, cara. Muitos brindes, lembrando que os brindes especiais são mostrados em vídeo sempre. E eu tô voltando para as lives, fique de olho aí. E é basicamente isso. Tô com mais um vídeo pra avisar a vocês sobre o código aqui. Vou mostrar pra vocês as entregas aqui, beleza? Esse anúncio vai aparecer durante vários vídeos aí no começo. Pra avisar, porque como eu posto muito vídeo, tem gente que não vê todos os vídeos. Às vezes é um vídeo só no dia, tem gente que vê dois, vem um horário diferente. Então, pra alcançar o máximo de número de gente possível, eu vou estar postando esse anúncio em vários vídeos, beleza? E lembrando a vocês, isso aqui é a comprovação de entrega de brindes, tá? Vamos aqui enviar tudo aqui, mostrar pra vocês, aceitar as perguntas para eles aqui. E, guys, lembrando, vocês têm recomendação de brinde aí? Tipo assim, ah, eu queria que esse mês fosse uma Desert Governor, eu queria que esse mês fosse uma Alpeteris pra 10 dólares, eu queria que esse mês fosse uma CZ e tal. Comenta aí, cara, beleza? Comenta aí. Qualquer dúvida, se você não recebeu o brinde ainda, é porque eu não cheguei no seu formulário ou deu algum erro, você pode entrar em contato aí comigo aí. Pode comentar aí, ou entra em contato no Discord, que é o mais seguro, que eu vou estar lendo todos os dias a mensagem. E eu vou lá e você manda o seu e-mail que você fez o formulário, eu verifico o que aconteceu, eu já te mando já, corrijo lá, né? E já marca a data que você está recebendo o seu brinde. Lembrando que normalmente é oito dias úteis, igual, hoje eu vou comprar mil brindes. E normalmente esses brindes levam sete dias mais um, né, pra liberar, ou seja, vão liberar lá pelo dia 27, beleza? Vamos ver aqui, então dia 27 vai ter uma live entregando brindes. E já tem alguns liberados, vai ter live hoje também entregando, então... Tamo voltando aí, fiquei um tempo meio mais inativo de vídeos, mas eu tava entregando um brinde, fazendo o formulário certinho. Mas eu fiquei inativo por conta de saúde aí, mas tô voltando agora, beleza? Mas é isso, bora pro vídeo, então. Que, guys, entreguei aqui, ó. Acabei de entregar aqui os 30 propostas, esperar o pessoal aceitar e bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem, ainda mais um de, guys, tô hoje, mais um dia no CSGO.net, tô com 250 dólares. E vim hoje aqui abrir algumas caixinhas aqui, mano, com 250 dólares. Vamos tentar transformar 250 em pelo menos 400 e eu vou começar de um jeito crazy pra caralho. Eu vou começar abrindo duas caixas de 90 dólares aqui. Claro que não é recomendado fazer isso, mas é isso, né? Bora lá. Vamos fazer isso daí e vamos ver o que vem pra gente. Deu até uma travada, mano. Eu queria muito ganhar uma baioneta Tiger Tooth ou uma baioneta Doppler, cara. E vamos ver o que vem pra gente aí. Tá, mano, comecei... Nossa, deu ruim demais. Deu ruim demais. Perdemos aqui 120 dólares. Começamos bem mal. Não tava esperando, já achei que ia dar bom. Mas fazer o que? Acontece. Vamos abrir uma Magic agora aqui e torcer pra vir uma Karambit, uma Blaze, uma Firecept, alguma coisa pra dar uma recuperada aí, cara. Pelo menos um Profit e uma faquinha, porque, nossa, deu ruim demais o começo. Beleza, veio uma Boy Knight Profit. Eu acho que se a gente vender dá pra abrir duas. Não, não dá pra abrir duas. Vou abrir um modo rápido. Veio uma Moto Globes Eclipse agora com um Profit bom. E vou abrir mais duas. Tô insistindo. Profitei, devia ficar com item ali e parar, mas... Vou insistir aqui nessa caixa, porque essa caixa é muito all-in, né, velho? Tá, deu... Cara, vai dependendo do valor da Revolution pra ter dado bom, cara. Deu ruim. Tá bom, né? Revolution deu ruim. Um modo rápido. 123, Watch Rod, Profit. Modo rápido de novo, duas. Outra luva, Profit. Deu bom. Modo rápido de novo. Duas facas. Deu bom. Beleza, modo lento agora, 3. Modo rápido tá dando bom. Vamos ver se o modo lento vai dar bom. Eu queria muito uma Karambit Slaughter ou uma Fire Serpent, cara. Tá, Karambit aqui é de Harbit. Ótimo. Tá ótimo. Neo Revolution, 296 dólares a Karambit aqui. Ela veio muito mais barata. Duas Neo Revolution. Eu vou vender as Neo Revolution. Vou ficar com essa Karambit inventada aqui. Só ela, gente. Já tá no Profit no valor que a gente começou, que foi R$15,00. Então, tô com R$290 já ali. E mais R$50,00. Estamos no Profit já. Easy Profit. Claro que foi arriscando de um jeito bem louco. Mas tá aquilo, né? Quem não arrisca, não petisca. R$5,00. Beleza, R$47,00. R$47,00. No 4 Neo Nord, R$29,00, R$9,00, R$9,00, R$5,00, R$44,00. É, pagou R$2,00. Vamos para a caixa do Saulo agora, vai. Outra caixa aqui. Ou vem um item bom, legal. Ou não vem nada. Podia pegar uma Kiss Hard, uma K, para fazer o kit ali com a faca, né, velho. Tá, não veio nada na caixa do Saulo. Vou até fazer um contrato aqui. Meu Deus do céu, Saulo. R$7,00. Vem R$40,00 para a gente aí, vai. Vem R$10,00. R$14,00. R$14,00 para R$200,00. Complicado, mas não impossível. Já conseguimos antes, hein. Vai, duas pedrinhas, um modo rápido. R$14,00, profit. Ou não. É. Tá com que a gente começou. Uma Elon Musk, vai. Mano, vem uma Imperatriz ou uma Alpecimovil para a gente. Se quiser vir uma luva também, eu agradeço, né, cara. Seria legal. Alpecimovil que eu chamei, ficou do lado dela e veio uma... Nossa, R$3,00. iPhone 11 Pro, manda para a gente uma Dragon King. Melhor ainda, R$20,00. Tá. Bumbum Case, R$4,25. R$4,19, nem vi quanto ficou o valor. Vamos ver. Man on Air. Man on Air, ela pode vir até R$40,00. Veio o quê? Veio R$40,00. Beleza, veio no valor máximo, eu acho, dela ali. R$13,00. Imperatriz. Tá, não foi Profit Imperatriz? Deu um Imperatriz? Não, não veio. R$3,45. Vamos abrir mais um iPhone 11 e torcer para vir para a gente uma Shadow Daggers Lush. MP5 Fósforo. Tá, Profit vai mais três... Não. Mais uma, né? 3 e 1, velho. Eu vou abrir... Cara, 3 e 1. 3 e 1 eu vou abrir uma A1 em Alve, velho. Vou tentar a sorte, vai. Uma Que Rabara seria God, velho. Uma Que Rabara nem que seja aquela de R$90,00. Tá, não veio. Não foi dessa vez. 1 e 13. 1 e 13 é fiasco, hein, mano. 1 e 13 é fiasco. Fiasco é 1 e 12. Uma... Buzzkill, vai. Não vou nem pedir faca. Eu quero uma Buzzkill. Só que não. Deu ruim. R$0,17. E é isso. Começamos com R$250,00. Estamos saindo do site com R$317,00. Uma faquinha bem topa. Eu estou pensando realmente em tirar ela. Cara, vamos tentar deixar essa faquinha aqui. Vamos tentar, com esses R$44,00, transformar ele aí em algo melhor. Vai. Numa Case Hines, vai. Pode sair um pouquinho de Case Hines, vai. Sessenta e oito por cento. Espero que venha. Tá, é... Veio. Achei que não ia vir, mas veio. Beleza, estamos saindo com um Kit Case Hines, uma AK e uma faca. Essa faca, ela é bem mais cara que isso, tá? Ela não é esse valor. Ela é... Isso que eu quero ver aqui, ó. Ela é uma Case Hines, R$293,00. Ela é uma Case Hines, Case Hines. Ela, na verdade, essa Karambit, ela custa pra gente. Ela custa pra gente, no mínimo, com a R$135,00. Então, ela vem, no mínimo, muito mais cara. Normalmente, ela vem uma FU de Tested, que vai valer uns R$2400,00. É... Tá bom. Preço legal. Talvez eu vou tirar ela. Vou pensar e eu deixei no vídeo pra vocês, caso eu tire ela. É isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui. Tomei, gente. Até nóis. Tomei, gente.